Se eu ganhar essa faca, aqui no CSGO.net, eu vou pegar ela. Se não vier Blue Gem, obviamente, eu vou vender na Steam e abrir tudo em caixa na Valve. Pé. E ela veio, mano! E ela veio, mano! E ela veio, mano! Vou pegar ela, vou vender ela. Guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Tá vendo essa luva aqui que eu ganhei agora há pouco? Essa luva aqui vai pra um sorteio. Sorteio, irmão! Sorteio! Sorteio de sete facas Doppler mais sete luvas azuis para as pessoas que depositarem no CSGO.net usando o cupom SORTE no mês de janeiro. Deixa eu solicitar aqui a Ursus, que a gente pegou. Se ela vier azul, não vendereis. Não, eu não vou vender se for Blue Gem, irmão. Se vier Blue Gem, eu não vou vender, irmão! Já chegou coisa rápida, ela veio stat-trek bem desgastada. Vou aceitá-la. Ela vale a bagatela de R$1.078. Ela veio com float 0,41. E vamos dar uma olhada dentro do jogo nela. Ah, dá pra vender. Por mais que ela tá bonita, né, velho? Não tá aquela faca... Nhé, tá bonita. É uma faca bem bonita, inclusive. Eu vou vender ela pra fazer esse desafio aí. Quanto que estão pagando nela na encomenda? 900, caralho. 900 conto, velho. Vai, vai, vai. Encomenda, mano. Perdeu 200 conto. Caralho. E a Valve comeu mais um pouco ainda. Mano, tá custando quanto pra abrir cada caixa? R$2,92. Cada chave tá quanto, clã? Vamos colocar aqui R$3. R$3,16. R$7,88 dividido por R$16. Vai dar pra abrir 49 caixas. Porra, 50 caixas, né? Pelo amor de Deus. R$250 vai ser só as caixas. Puta, eu coloquei 5 conto. Não, era 3 conto, meu Deus. Ai, sorte que comprou só a mais baratinha. Uf. Vamos lá, clã. Vamos abrir essas caixas aqui, velho. 50 caixas. 50 caixas, velho. O csgo.net já nos deu o lucro, né? Eu profitei no csgo.net. E agora eu tô perdendo meu lucro na Valve. E aqui, mano? O final vocês já sabem. O final vocês já sabem, irmão. Eu falo ou vocês falam? Eu falo ou vocês falam? Então vocês falam. Eu vou deixar o chat falar, mano. Aí, ó. O que vai acontecer durante essa abertura? Faca. Irmão, eu tenho certeza que não vai vir merda nenhuma. Só vai vir essas skins aqui, velho. A facada que a Valve vai me dar. Exatamente, velho. Vai ser a facada que a Valve vai me dar, velho. Ó lá, abre rápido. Não, vocês não querem fazer eu sofrer no bolso? Agora vocês vão me sofrer de tédio. Vendo aqui essas skins azul toda hora. Chave 11 com a caixa 11. Vou confiar, hein? Pagou metade, velho. Pagou metade, velho. É agora a faca, velho. É agora a faca, velho. Bonita. Bonita. Quem que deu a ideia de eu vender o meu Profit do CSGO.net? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Foi alguém do chat que falou saudade de ver você se fudendo na Valve. Deixa eu ligar pro Gaben, velho. Faz tempo que eu não falo com o Gaben. Boa noite, Gaben. Tá acordado essas horas? Fazendo o quê? O que você tá fazendo? Ah, jogando um dotinha. Legal. O Gaben tá jogando dot. Legal, legal demais, velho. Mano, eu tô abrindo aqui umas caixinhas. Na Valve, é claro. Eu sempre abro caixa na Valve, contrato. Mano, só Valve. Você sabe a fidelidade que eu tenho contigo, né? Só Valve. Só dentro do CS. Só que não tá vindo nada, velho. Você consegue fazer alguma coisa aí? É uma faquinha. Não precisa ser a faca, então. Não quer dar a faca? Mano, pode ser a AK. Pode ser a AK. De preferência, Start Track Factor News. Fechou, Gabenzeira. Bora te abraçar. Dorme com Deus, viu? Ah, vai dormir nada? Vai dormir nada a dotinha, né? Tamo junto, é nóis. Pronto. Vai até jogando dota, velho. Vai dormir nada. Tá jogando dota, tá jogando dota. Mano, vamos ver. Ele falou que vai garantir pra mim ali uma AK, velho. É... Cansei. Ninguém vai saber o que veio. Ninguém vai saber o que veio. Ninguém vai saber o que veio nessa porra, não. Essa daqui é a última. Eu vou abrir na animação normal. Animação legal, normal. Aí, ó. Será que eu tenho dinheiro pra mais 10? Caralho, mané. Faltou 30 centavos. 10 real. Coloquei 10 real. Vendi a minha faca que eu ganhei no CSGO.net pra abrir caixa na Valve. E olha isso aqui que aconteceu, irmão. CSGO.net. Irmão, deixa eu pegar a luvinha de vocês aqui, mano. A luvinha aqui é de vocês. Pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Nesse mês de janeiro, participa de um sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Essa luva daqui é uma das que será sorteada. Então, guys. Tá aqui a luvinha de vocês. Uhul. Essa luvinha aqui é de vocês. Para as pessoas que depositarem no CSGO.net usando o cupom SORTE. Tamo junto, véi. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri